Música Bem, falar da origem do Batuque, Cabo Verde, começou com a história de Cabo Verde, porque Cabo Verde, ou o comércio de escravos, os escravos passaram por Cabo Verde, e também os escravos caboverdeanos. Essa prática cultural que é Batuque começou com os escravos, porque depois da vida, no dia a dia, no final do dia, por exemplo, os escravos ficavam reunidos assim para falar do dia a dia, que é o que o comércio dia passou, e daí começaram a praticar, a cantar, que não é um canto assim propositário, mas tem um canto improvisado, que é a libertação da mágoa, do sofrimento, da opressão e tudo isso. No entanto, cantavam, mas eram todas escondidas para que os guardas não soubessem que eles estão a fazer essa prática, porque era proibida. Daí, as mulheres, sobretudo as mulheres, porque essa prática é mais praticada por mulheres, mas há homens também interessantes que fazem Batuque, e muito bem. Há grupos, mesmo, 100% masculinos, Cabo Verde, e aqui há, e aqui também há homens no grupo de Batuque, que dá aquela força, porque o Batuque é uma energia, é uma prática que dá bastante energia. Por isso, nós consideramos que o Batuque é uma das nossas entidades culturais, porque nos identifica a nossa raiz, a nossa cultura. Na altura, com essa prática, nem sequer tinha instrumentos, não tinha nada, cantava-se, depois dançava, e depois tinham que arranjar instrumentos para dar uma proporção assim mais forte que para ter a dança. E daí arranjaram e bater palmas, depois fizeram com trapos entre as pernas, depois veio aparecer assim com trapos no plástico para dar mais o som, para ter aquela proporção mais forte. e modernamente agora apareceu a própria txareta, que antes era feita à mão, com napa, e agora até é feita profissionalmente. E o Batuque, tanta resistência que há no Batuque, em que os Cabo Verdeanos resistem tanto, principalmente as mulheres, que as mulheres que viajaram para Angola, Santo Tomé, Europa em geral, América, onde vão e levam a cultura. Encontramos batucareiras em vários pontos do mundo. Daí o Batuque, só que não era muito falado, não era muito praticado, em certa parte, mas o Batuque, sempre desde o início, foi uma cultura bem forte, que resistiu até hoje. E então, o Batuque teve sempre essa força, que tudo isso resistiu até agora, com tudo aquilo que hoje nós vimos, que mesmo resistimos a trazer as tradições de antigamente, o pano antigamente, o chale, o inércio, a tradição, a mesma cor, no traje e tudo mais. Modernizámos mais, levámos no equilíbrio dos trajes, da música e tudo isso. E às vezes, as músicas eram improvisadas também na altura. Há temas assim, eu lembro, na minha juventude, que, por exemplo, uma rapariga fugia de casa, ou então era forçada de casa com um rapaz, então a cantareira canta aquela pessoa. Qualquer notícia, a cantareira faz cantiga com mencionar esta pessoa. e pratica-se agora, já com a modernidade e o modernismo, não é? Nós fazíamos já coisas organizadas assim, mas antigamente era tudo espontâneo. No trabalho no campo, na moda, a cementera, a palha de lenha, a lavar a roupa e coisas, era batuque, era só batuque. Batuque o gato, batuque o gato. Agora, porque todos os outros géneros musicais modernos, então, moveram a essência no batuque e foi nada. Daí que veio agora uma modernização. Estes outros artistas podem confirmar isso. Primeiro porque eles falavam direto deles, assim, e os outros não percebiam a língua. E depois, como era uma forma de libertação das mágoas, os responsáveis não entendiam e aí proibiram essa prática. Por isso, na altura, houve até lei, em 1772, em que houve um governador em que proibiu com a lei que não se pode fazer essa prática, não se pode praticar essa dança ou tango cultural. E mais tarde, em 1866, um outro governador veio reforçar a lei já como pena de prisão. Porque, antes, era a lei que proibia. E quando se encontraram uma vez ou outra, se encontraram escravos a fazer batuque, recebiam uma contrafeia, uma notificação que ia à vila ou à cidade para ir gastar empolgimento, porque é que fez, porque é que não fez, tinha que justificar. No entanto, como eles insistiam em fazer essa prática, daí o novo governador, de 1866, já de uma outra lei em que tinha já pena de prisão. Antes era só muita, mas também o dinheiro tinha para pagar. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porque daí também Vai aparecer namoros Vai ter casamentos E tudo isso As meninas são controladas Porque os rapazes ficam a olhar Também as festas E aí as meninas eram controladas os melhores mais velhos nessas festas. Por isso que o Batuque, por ser proibido, foi desejado e persistiu até agora. Porque, como eu te digo, tudo o que é proibido é desejado. E com a independência, o Batuque tornou-se mais liberal e, como eu disse, todos os cabervidianos, principalmente as cabervidianas onde vão, levam o Batuque, a prova disso, que nós estamos em Portugal e temos aqui o Batuque e tudo isso. E tenho as minhas colegas que podem falar, por exemplo, quando vieram, que vieram antes de mim, que podem falar quando chegaram aqui em Portugal, como é que era o Batuque, como é que foi, porque algumas chegaram aqui antes da independência. No caso da Tereza, quando o Batuque se acostumou. Eu, por acaso, cheguei antes da independência. Mas, durante aquela altura, também não havia carro do Tuco. Depois de passarmos uns anos, começávamos a organizar a festa religiosa no Guairo, com a anula do meu Guairo, Pedra Rizum, a Pedra Flores, até a festa da Senhora da Paz, que eram 32 anos. E depois, então, começávamos a falar, é melhor a gente organizar, assim, um Batuque para recebermos a pessoa que vem de outro sítio, porque é uma festa, é uma festa na rua, a missa também é na rua, campada. Depois, então, começávamos a ensaiar, o outro é um canto, ou esse é mais bonito, ou outro, cantávamos outros, foi véspera, e dia, porque essa festa é muito grande, três dias. Por causa dessa festa, então, é que pegávamos mesmo a Batuque a sério, porque antes também, mesmo que tinha a Batuque, eu não podia ir por causa das crianças, e vou-lhe trabalhar. Mas mesmo assim, em casa, comecei e fazia provar-se, eu vou contar das crianças, ia para o Atuque, ia para a Igreja também, fazia esse sacrifício, porque eu gosto. Quando uma pessoa gosta de uma coisa, não sente cansar, mas aquele sacrifício é cansar com amor. Por isso, eu e a Batuque, agradeço saúde a nós todos, para continuarmos sempre, mesmo que nós, um dia não temos, o nosso jovem, o nosso neto, o neto, que é a garra, que não deixa acabar o pequeno. A Batuque é uma alegria mesmo, não. Uma pessoa acordar chorando, entra no Batuque e fica lento. Para mim, o Batuque não gosta, não. Gostei de Batuque, porque a vida de criança, quando eu e a Batuque, com a minha avó, então, eu andava a truca, a crescer a manchaveta, nem pequeno, mas a trinta tiraram de baixo. Depois, a minha avó, a minha avó, a minha sra, 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 a minha sra. Então, desde aí, a mim, vim para Portugal. Vim a Portugal nunca muito com a cheva, que é ali, mesmo com a cheva há pouco tempo. Mas, e, não criei meu grupo de Batuque, nem conhecia filhos que tinha filhos. Eu faço nosso grupo de Batuque, não criei meu grupo. Então, meu congê-se, através de Angela, que deram minha contato, meu congê-se, companheiro, de Lá de Aque, que me mostrou grupos, que hoje, não estou mesmo agradecido, por tudo, para onde, não estou, para tudo, para tudo, para tudo e para tudo. Para onde, a minha sra, foi a primeira Batuqueira que dança com a Madonna. é, para toda cidade, então, a minha sra toda, para tudo, que vai ser um turno. A minha sra estão me conhecendo, o chut o desafio, e tor sei pra mim, graças a worme, por isso te agradeço minha sra, e para que eu fique collecto Jesus, para o meu grupo de Saúde, para nadar 밀ante, para a gente encontrar a companhia, como já já está passando a companheira que está fazendo um coche. Sim, eu tocava-me vir aqui sempre, havia batuco, umas festas assim, e já eu estava pequenina, e quando tem casamento, a gente vai lá para tocar batuco. Pessoas entrarem para fora, mas já perto da cidade não pode, porque eles não gostam, é proibido. Mas, por fora, como sempre por fora, não tapou a nos batuco de nós. Devo a Lisboa, mora no bairro São de Maio, encontra irmãs, organiza uma festa de só domingo, através de Padre Teles, que tem aquelas festas na Pedreira de Junda, organizamos hoje, agora é 28 anos. Procuramos, eu mesmo procurava as senhoras para juntar ela com as irmãs, que é para começar batuco. E até agora, já fomos em muitos sítios, já fomos do Menor Terra, no Porto, na época, muitos sítios. Mas, agora... E, por uns tempos, conheci, e a Zé, a Zé sempre a conhecia, mas ela, a Associação Mulheres Cabo de Ano, começou a virar a gente, agora começamos a aparecer. Por isso, agora é que já conhecemos aquele grupo com a Joana, já passemos para todos, para toda parte do mundo, para assim. Já estou muito cestificada com isso. Bem, continuando isso, o batuco está na sua evolução, não sei onde é que vai parar, vai até ao fim. Porque, com as mulheres, os Cabo Verdeanos, somos resistentes, resilientes e persistentes, e, por isso, vamos até onde estivemos, com a vida e saúde, vamos ter batuco. Porque, em Cabo Verde, temos as pessoas de idade, pessoas de área de referência, algumas já não são entre nós, que são o mesmo raiz do batuco, porque eu, por exemplo, quando falo do batuco, lembro nela. Minha Nácea Gouve, Vitória Ventidouro, Minha Bainina, Aliamita Pereira, Mamazinha Ferreira, Verincón, Minha Cabral, Corerinona, tudo. São pessoas que aguentaram, graças a essas pessoas também, que aguentaram a tradição para chegar até nós. e nós também passámos as normas de razão a essa prática. Por exemplo, em Cabo Verde há mais grupos de batuco, porque em cada zona há mais de um ou dois grupos de batuco, em que praticam batuco sempre. E batuco há uns anos para cá que já saiu mesmo, veio, porque com a independência o batuco chegou até o parco, antes não era possível. Chegou, o batuco dispôs ao parco e veio para ficar no parco e mais, porque o batuco já teve uns concertos, em vários concertos, nacionais e internacionais. E tudo isso é prova que o batuco está cada vez mais a ser valorizado e nós sentimos orgulhosos disso, porque a nossa cultura é a nossa identidade. Eu, em Portugal, com a Associação de Mulheres Cabo Verdeanos, em 2014 criámos, eu criei o meu grupo de batuco, porque eu também gosto, porque eu antes não queria praticar o batuco, porque os meus pais não me deixavam. No entanto, em 2014 que eu criei o meu grupo, em 2015, aqui na Diáspora, fizemos o primeiro encontro de batucaderas na Diáspora, em Portugal. Acabámos de fazer o primeiro encontro com a colaboração de oito grupos de batucaderas da Lisboa e da região de Tejo. Outros grupos de outros países nos convirávamos, continuámos a fazer essa prática de outro convívio. E então, e preparámos em 2016 para ir à Espanha, não houve possibilidade de ir e não fomos. Em 2017 voltámos a fazer encontros de batucaderas aqui em Portugal, juntaram não só grupos nacionais, veio um grupo de São Tomé, de Cabo Verde, que participou naquele encontro em 2017. E daí, a Associação de Mulheres Calvindiana de França nos convidava para ir, em 2018, para ir fazer esse evento em Paris. Então, em 2018 fomos a Paris, encontramos os países de Xambuco, Holanda, França, Espanha, Portugal, Cabo Verde, Santuém. E o objetivo desse encontro de batucaderas é promover a cultura, expandir a cultura, fazer intercâmbio entre mulheres de vários países, promover ou reforçar o papel da mulher na cultura e o convívio também de aprender uns uns aos outros. E através do batuque, porque o batuque também entre si é uma comunicação. Não é por acaso que sentámos uma hora, é uma forma de comunicar e mostra-se a nossa união. Porque num terreiro, por exemplo, está um grupo de batucadeiras, se um não tem uma coisa, o outro logo auxilia. E mesmo que podemos estar num sítio a atuar, no qual há outras senhoras batucadeiras que podem vir assim para vir reforçar. Podem ver que o Chabeta está fraco e coisa. Há uma união, uma interajuda entre nós e batucadeiras, porque o batuque mostra também esta parte. Não é só diversão, mas também mostra a união das mulheres neste sentido. No entanto, fizemos esse encontro em 2017 em Portugal e 2018. Porque a partir de 2017 foi um encontro internacional, porque tivemos participação de grupos de outros países. Em 2018 fizemos em Paris e logo batucadeiras, que participaram em Paris, pediram que em 2019 fosse a Luxemburgo. E então, em 2019 fomos a Luxemburgo para comemorar e ali também encontramos com vários países. Em 2020, este ano, era para ser no norte de França, que a Associação de Mulheres de Norte de França queria que fosse lá o festival. Mas não foi possível por causa da pandemia. Não foi possível por causa da pandemia. Obrigado.